Bom, vamos começar aqui. O lugar, muito obrigado, vocês vieram assistir. Essa ideia desse fórum sobre corrupção começou desde que a Mirna, nós decidimos fazer esse meeting aqui, a própria Mirna falou, ah, qual é um tema de prática relacionado com o Brasil. Eu estava com o Berto lá e com ela, e nós falamos, fazer alguma coisa de corrupção, que é tão importante para o Brasil, obviamente. E essa foi a nossa intenção desde o começo. Eu agradeço muito a mesa que aceitou o nosso convite, o ministro, o ex-ministro do Supremo, César Peluso. Ele talvez possa falar um pouco, dar um ângulo de... Eu perguntei, eu vou fazer uma pequena apresentação e depois cada uma das pessoas presentes na mesa fala mais ou menos o que é livre dentro do tema. O tema é corrupção, incentivos à delação, incentivos à delação é um tema que os economistas gostam, que eles são orgulhosos de ter criado o dilema de prisioneiros e outros, que dão os incentivos para as pessoas falarem a verdade, é bem próximo do interesse econômico, mas... e depois punição. Eu gostaria de conhecerem que há um telefone para tradução, ok? Então, nós tínhamos... Audio. Tem algum equipamento de audio para vocês para ouvir e ouvir a tradução do português para inglês. O ministro Peluso... Ele escreveu um... Ele tinha uma PEC do Peluso, eu escrevi um artigo uma vez comentando, fui entusiasta dele, que a punição devia começar em segunda... depois do julgamento, em segunda instância. E o Joaquim tem uns dados que corroboram isso, que em muito poucos casos é revertido no Supremo. A forma como o economista vê isso é erro do tipo 1 e vê esse erro do tipo 2. Erro do tipo 1 é você punir um inocente, erro do tipo 2 é você não punir um culpado. No Brasil, talvez por questões depois do governo militar, etc., onde se puniram muitos inocentes, se deu ênfase demais ao contrário, de minimizar a ideia de punir... de punir um inocente, com isso a gente está deixando de punir culpados demasiado. Então, essa é a ideia da PEC do Peluso. O Supremo agora teve uma medida, comparar isso com a iniciativa dele, seria um assunto interessante. O Joaquim é um especialista em Supremo, e não sei exatamente qual ângulo ele vai falar, talvez é que tenha muitos casos agora de foro privilegiado, uma questão que está se debatendo, qual o escopo que deve se dar ao foro privilegiado. A ministra Ellen Grace tem se devotado mais tempo a questões corporativas, talvez ela queira falar sobre esse ângulo. O Marcos Lisboa foi professor aqui na EPGE, ex-aluno meu, fico muito grávido sempre com esse aluno. E ele foi professor e depois participou do governo. Governo Lula, foi muito importante em vários assuntos de microeconomia, e é diretor do INSPER, e ele vai falar sobre o ângulo econômico também. Agora, deixa eu falar as primeiras observações em geral sobre o ângulo econômico, e aspectos gerais. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que fazer uma reforma política, porque nós tivemos, assim, tiramos a sorte grande de ter um juiz, como o juiz Moro, e procuradores gerais muito ativos, e a Polícia Federal trabalhando muito na questão do Lava Jato, que não é o único... Teve o questão do Mensalão também, onde o Supremo fez várias punições, mas eu acho que a gente não pode depender só dessas intervenções que são muito episódicas, a gente tem que trabalhar um pouco do outro lado, evitar tanta corrupção assim. Isso, obviamente, não é um aspecto nem econômico, mas é um aspecto mais de ciência política, tem que haver uma certa reforma política, tem um consenso, eu não vou me estender sobre isso, eu tenho uma certa ideia de algumas mudanças mudanças a serem feitas, uma das, aliás, envolvem o Supremo, não sei se alguém ia querer fazer um comentário, aquela eliminação da causa de barreira pelo Supremo, enfim, não sei se esse é um tópico que vai ser abordado por alguém da mesa, mas tem outros aspectos econômicos, quando teve, na época do Mensalão, eu escrevi um artigo no Estadão, e o que eu escrevi naquela ocasião, eu ainda penso muito parecido, é, por exemplo, tem que fazer mais privatizações, porque é muito difícil a sociedade controlar tudo o que ocorre em um imenso setor público, que de produtivo, nós temos já tantos problemas sociais, e para que ter tanta atividade no setor produtivo? Isso eu acho que tem que haver privadações, eu tenho que falar muito na imprensa de saneamento, porque tem um valor social imenso, e tem outro, o parço elétrico, que você não precisa ter tanta participação minoritária, sempre que o governo entra com a participação minoritária, como nos aeroportos, eu fico suspeito, porque nós não vamos ter ninguém para defender a gente, do parceiro privado. Então, é, você vender essas participações minoritárias, do setor elétrico, enfim, tem uma série de privatizações que o governo tem mencionado, esse governo interino, que eu acho que são muito bons, alguns já, o governo anterior, o governo está afastado temporariamente, também já tinha mencionado, eu acho que está na agenda brasileira, nós temos que caminhar nisso, porque isso ajuda muito no combate à corrupção. A gente não pode só punir, a gente tem que evitar que se cometa o crime. Eu acho que isso aí, eu me lembro que tem uma cidade pequena, eu vi uma coisa, não sei se tem algum outro lugar, onde que se simplesmente se punia até o dono de um carro e deixava a porta aberta, ou deixava algo de valor visível. Acho que a gente não vai chegar tão longe assim, mas enfim, mas a gente tem que evitar a tentação. Então, outra, esse assunto do CARF, por exemplo, recente, que é um absurdo total, você ter, em primeiro lugar, nós temos um sistema tributário muito complexo, complexo demais, ele dá toda a origem a uma indústria de litígios, de fiscais, um desperdito para a sociedade imensa, o custo jurídico disso é muito grande, tanto a parte do judiciário, quanto a parte das empresas que gastam para se defender, e em muitos casos isso é decidido por um grupo de burocratas, não faz sentido isso, bilhões e bilhões, o burocrata não pode ter esse tipo de responsabilidade. Eu acho que a gente tem que fazer uma simplificação urgente para evitar esse tipo de situação, e além do mais, talvez fazer um julgamento, onde o judiciário intervém também, consultando muito os especialistas tributários. mas não pode ficar na mão de meia dúzia de burocratas decidindo bilhões e bilhões que você está querendo incentivar problemas no futuro nesse setor do carro. Enfim, tem uma série de questões que os economistas podem ajudar, que é simplesmente diminuir o tamanho do prejuízo. Agora, o judiciário tem que jogar um papel importante, tem jogado muito de punição, a gente tem que terminar isso o mais rápido possível, daí que tem essa PEC do Peluso, enfim, é outra vertente de fazer as punições mais rápidas, porque tem um custo para a sociedade de demorar a punição. Além de você deixar de punir um culpado, você, que é um erro do tipo 2, que eu estava mencionando, você também tem o fato de que essas punições, essas demoras excessivas são desastrosas. Bom, eu vou, então, passar a palavra, vou começar com o ministro Ellen. Muita honra, professor. Muito boa tarde a todos. Para mim é um prazer, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje, para, entre outras coisas, comemorarmos o aniversário do professor Aluísio Araújo, que merece todos os incômios, que formou gerações e gerações de economistas nesse país e que tem uma posição tão destacada entre nós. Professor, assim até vale a pena fazer 70 anos, sabe? Eu quero saudar também aqui na nossa plateia o embaixador Marcílio Marques Moreira e Maria Luíza, e também a Lúcia, esposa do Peluso, meu colega de Supremo Tribunal Federal, onde tantas vezes compartilhamos, como agora, uma mesma bancada. É uma satisfação enorme me encontrar novamente, Peluso, na mesma posição com você. O professor Joaquim Falcão, diretor da Escola de Direito da FGV, é uma das escolas que se tem mais destacado nesse país, não só pelo trabalho de formação de novos advogados, mas especialmente pela linha de pesquisa que inaugurou. É uma coisa que realmente não é comum nas nossas escolas de direito e que merece todo o nosso elogio. E quero também saudar o professor Marcos Lisboa, cujos artigos a gente busca com sofreguidão nos jornais para se informar a respeito da realidade nacional. E, last but not least, a toda essa audiência de estudiosos da economia, a quem nós, que somos do ramo do direito, pouco afeitos aos números e às contas, admiramos muitíssimo. O professor Aloysio começou dando uma visão geral do que deveria ser esse nosso painel, e ele, na realidade, traçou planos para vários seminários. O professor Aloysio, ambicioso, como é todo professor, ele quer que a gente resolva o problema da reforma política, da reforma tributária, da corrupção, enfim, toda uma gama de problemas que afetam o nosso país e que realmente não vão caber no tempo, não diria na capacidade dos meus colegas, mas no tempo que nós temos para este encontro. Eu, de minha parte, quero trazer a vocês alguma coisa que eu acredito que possa ser útil, que é a minha mais recente experiência com as investigações de dois dos maiores escândalos que hoje estão aí nas páginas dos jornais. A questão que é tocada pela Operação Lava Jato, ou seja, os escândalos de corrupção dentro da Petrobras, e, por outro lado, também as investigações internas que se realizam no setor elétrico, com foco na Eletrobras. Eu, evidentemente, seria uma propaganda enganosa se eu fosse dizer a vocês que vou contar alguma coisa a respeito da investigação. É claro que eu não posso fazê-lo, porque estou cerceada pelos meus compromissos de confidencialidade. Mas o que eu posso, e acho que talvez seja útil para o debate, é compartilhar com os colegas e com essa audiência alguma experiência que é, não digo nova, mas pelo menos recebeu um nome novo no Brasil. Compliance é uma coisa que não se falava até algum tempo atrás e que agora virou a palavra da moda. Todas as empresas estão procurando, e está muito difícil de encontrar gente especializada nesta área, para abrirem setores de compliance, para formatarem os seus códigos de conduta, os seus códigos de ética, quando, na realidade, compliance não é nada mais do que o cumprimento da lei que a todos cabe. Só que este cumprimento da lei, ele, por vezes, necessita de incentivos. E esses incentivos são encontrados através de técnicas que são utilizadas pelo compliance. A corrupção não é um problema exclusivo do Brasil, a corrupção é algo bastante difundido no mundo, e eu, depois que me aposentei, eu tive a oportunidade de ocupar uma das cadeiras do que se chama de Sanctions Board dentro do Banco Mundial. É o organismo que cuida de todas as alegações de fraude, de corrupção, nos contratos de financiamento do Banco Mundial. Então, de lá, a gente tem uma boa perspectiva de que, não importa a jurisdição, as pessoas, algumas pessoas, infelizmente, acabam infringindo a lei e tentando beneficiar-se de dinheiros que são destinados, na maior parte das vezes, para populações pouco favorecidas e que desviam essas quantias em proveito próprio. Mas, no Brasil, embora a corrupção não seja uma exclusividade nossa, no Brasil nós temos alguma coisa que o professor mencionou nas suas palavras de abertura. É uma certa complacência. Os brasileiros, nós temos realmente muito receio de condenar um inocente, e essa complacência nossa, ela não é tão recente assim quanto o professor imagina que seja uma consequência daquele regime militar a que nós fomos submetidos e das injustiças que ali se praticaram. Se nós formos à história brasileira, nós vamos encontrar que a pena de morte, a pena capital, era aplicada no Brasil Império e foi revogada por Dom Pedro II após o caso chamado de Fera do Macabu. Macabu é uma cidade do interior do Rio de Janeiro, onde aconteceu um crime hediondo e uma pessoa foi acusada, foi condenada, foi executada e, posteriormente, verificou-se que aquilo era um erro judicial. Com base neste resultado, dessa evidência, Dom Pedro imediatamente revogou as medidas que autorizavam a aplicação da pena capital no Brasil e hoje ela permanece apenas na nossa Constituição como uma rara exceção para tempo de guerra. Então, nós brasileiros temos, de fato, uma flexibilidade ética que nos permite alguns comportamentos borderline com a lei. Nós, às vezes, não exercitamos aquele rigor que seria um rigor germânico, um rigor suíço, que exige exatamente o cumprimento da lei em toda a sua extensão e em toda a sua minúcia. Com isso, nós temos uma porta aberta, de certa forma, para estimular novos comportamentos delituosos e para também deixar de recuperar valores significativos que são extraídos dos cofres públicos ou de empresas públicas por esta inação dos cidadãos. Uma das questões mais importantes que se verifica quando se tenta introduzir uma cultura de compliance é que a tolerância a zero é realmente a regra. Nada pode ser deixado passar. E a necessidade que nós temos é uma necessidade de prevenção de que o mal feito ocorra, de detecção, quando ele efetivamente ocorre, apesar de todas as nossas iniciativas para que isso não aconteça, e de aplicação efetiva de uma punição. Sem o efeito punição, não se realiza o efeito educativo que a pena também tem. De modo que nós estamos em um turning point. Acho que a Operação Lava Jato, a atuação dos nossos juízes, desde a Suprema Corte até a primeira instância, a atuação dos procuradores da República, tem sido realmente um divisor de águas nesse país. E acho que, a partir daí, a sociedade acordou, a sociedade, de certa forma, desabrochou para uma realidade nova. É dinheiro público, e dinheiro público não é dinheiro de ninguém, é dinheiro do público, é dinheiro do contribuinte. Portanto, todos nós temos este dever de vigilância sobre o nosso patrimônio, que não pode ser malbaratado por algumas poucas pessoas em benefício próprio. O que eu poderia dizer a vocês em termos das investigações nas quais eu estou trabalhando? Bem, são investigações seríssimas e de grande extensão e grande profundidade. Elas são novidade no Brasil. Nós não tínhamos a prática dessa investigação interna, é alguma coisa que trazemos da experiência norte-americana. E, no caso, o primeiro caso em que isso está acontecendo, que é o caso Petrobras, foi uma exigência dos auditores. A mesma coisa ocorre no caso do Eletrobras. Os auditores, que são firmas internacionais, exigem da empresa que ela efetivamente passe a limpo todo o seu corpo funcional, a atuação desse corpo funcional, para verificar se realmente é possível acreditar nos dados contábeis que são oferecidos aos reguladores e ao mercado. basicamente, esta é a origem das investigações. Elas são desenvolvidas por escritórios de advocacia especializados, muito poucos no Brasil, alguns americanos que estão atuando no Brasil para esta finalidade, e também apoiados por uma equipe multidisciplinar que é de extrema importância. É preciso nós termos especialistas em forensics para poder realmente passar a limpo contabilidades gigantescas, números de e-mail que se perde a conta, aplicar termos de busca para, afinal, dentro de todo esse acervo de dados, conseguirmos, utilizando um data mining, conseguirmos algumas pistas que nos levem a uma linha de investigação. A partir daí, nós temos a obrigação de detectar quais são as fragilidades do sistema, o que foi que permitiu aquele acontecimento. Se é uma licitação que foi fraudada, onde estão as fragilidades no processo de licitação? Todos nós sabemos que a lei de licitações brasileira é extremamente dura. Não há quem não se queixe da lei brasileira de licitação, que é impeditiva da agilidade, etc. Pois mesmo com toda a legislação proibitiva, ainda assim, todos esses episódios que nós vemos diariamente no jornal aconteceram. E é preciso saber em que ponto foi possível que alguns integrantes daquelas organizações bypassassem os termos da lei e os regulamentos internos das companhias para obter esses resultados que desejavam. De modo que uma investigação como essas duas em que eu estou atuando, ela tem, a bem dizer, dois braços. Um é o braço propriamente investigativo, e o outro é o braço de compliance, o braço de correção de rumos. O ideal é que, ao final dos nossos trabalhos, os dois se encontrem e que nós tenhamos uma empresa realmente passada limpa, uma empresa com condições de funcionar com sustentabilidade, dentro de princípios de uma concorrência sadia com os demais participantes do mercado, e que ela possa dar frutos necessários àqueles que apostaram nesta empresa, que serão os seus acionistas, e, no caso dessas grandes organizações, o próprio poder público, acionista majoritário. Então, eu, com essas palavras, não quero me estender, professor, até porque depois nós vamos ter uma possibilidade de diálogo, eu abro, então, os trabalhos com este exemplo concreto do que se passa no Brasil em matéria de corrupção, do que se faz no Brasil para combater esta corrupção, além daquilo que nós vemos nos jornais, que são as atuações do Ministério Público e do Poder Judiciário. Muito obrigada. 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 E agora passa a palavra, então, do César Peluso. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer renovado estar aqui de volta à Fundação Getúlio Vargas, e hoje, duplamente, feliz, em primeiro lugar, por poder participar desta mesa de debates, que, no fundo, é uma forma de prestar uma homenagem ao professor Helo Luiz Araújo, que é conhecidíssimo como professor, como intelectual, como docente, e a quem eu me ligo, não apenas por laços de grande admiração, mas também por laços de parentesco, por afinidade, porque é uma honra muito grande estar presente. Segundo motivo, também, de estar aqui presente e relembrar aqui a participação e a colaboração que sempre tivemos no Supremo Tribunal Federal, da Fundação da Pessoa, do professor Joaquim Falcão, que nos deu um grande apoio. Nós não conseguimos grande coisa, mas, enfim, o esforço dele foi muito grande e os resultados dependeram desse esforço. Mas também não posso deixar de dizer que sinto uma grande honra de estar novamente presente na mesma bancada com a minha colega de Supremo, ministra Helen Greste, que foi presidente e que hoje presidente do Supremo e hoje se dedica a essas atividades importantíssimas no campo da COMPLAIS e do professor Marcos, óbvio que cuja última entrevista não me animou muito, mas, enfim, não posso deixar de reconhecer o seu talento. Nem aos cariocas. Nem aos cariocas. Eu deixaria apenas para colocar algumas ideias à reflexão sobre aquela proposta de PEC, que não vingou, mas eu antes tinha me proposto a dizer duas coisas que eu, como a guisa de introdução, que eu diria que não são nem novas nem muito animadoras. Uma delas foi dita pela ministra Helen, foi relembrada. A corrupção não é um fenômeno brasileiro, não é como aquele famoso episódio da fila que Getúlio Vargas teria encontrado em Buenos Aires quando fui lá fazer e que perguntou ao seu assistente, o senhor diz que aqui em Buenos Aires não havia fila só no Brasil. Ele falou, mas é, presidente, é a da Embaixada Brasileira. Não é exclusiva do Brasil. Todos os lugares do mundo em maior ou menor extensão, inclusive com os agentes públicos, nós todos conhecemos, não preciso dar nenhum exemplo à corrupção, nem tampouco preciso recorrer a Marx para relembrar o mal-estar na civilização, onde ele disse que essa coisa mais ou menos óbvia de que o homem domesticou e alienou não todos os seus instintos e impulsos primitivos, alguns, os outros ele conservou, entre estes os que alimentam a corrupção nas suas várias modalidades. Até porque isto é um dado que, independentemente de crença religiosa, a teologia católica coloca muito bem como um grande mistério que se chama do pecado original originado, que é o nada mais, nada menos que esse mistério do mal no mundo. Por que é que o homem tem a tendência para fazer o mal? Não sabemos por quê, mas sabemos que ela existe. O segundo, é que às vezes nós ficamos, não que isto signifique um pretexto ou uma desculpa para não fazer nada, eu sei bem entendido do que eu vou dizer, que certos esforços, vamos dizer, certas atitudes, deliberações, decisões das instâncias de controle social, que são importantíssimas e necessárias, etc., não atingem os seus objetivos, não apenas porque o mal é inerente à condição humana, mas, sobretudo, porque não leva em consideração o fato que eu reputo particularmente e pessoalmente importantíssimo. a corrupção, e falo agora na sociedade brasileira, é um problema cultural, é um problema cultural. Eu me arrisco a dizer com um grande grau de certeza que muitos daqueles que saíram às ruas clamando contra a corrupção nos últimos tempos provavelmente praticam e continuam praticando a corrupção em vários níveis de atividades particulares, desde as pequenas inflações de trânsito até outras incomentáveis. Há uma cultura brasileira, uma cultura brasileira de que, para ser bem-sucedido, e ser bem-sucedido é o bem-sucedido do ponto de vista econômico e não apenas o bem-sucedido do ponto de vista de realização pessoal, permite que todos os meios sejam empregados, inclusive os imorais. E eu me arrisco a dizer que eu duvido, eu duvido, não que se estirpe porque a ideia de estirpar não passa de um ideal, de um horizonte longínquo, mas de diminuir sensivelmente o grau de expansão da corrupção no país se a sociedade brasileira não mudar a sua mentalidade, da cultura da corrupção, da cultura de que tudo é válido e que todos podemos tirar proveito em qualquer situação e usando de qualquer meio. é isso que se parece explicar a naturalidade com que a corrupção hoje foi descoberta e era praticada e que não é uma novidade. A novidade está em que ela hoje está sendo descoberta e divulgada com uma amplitude antes desconhecida. eu fui juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo durante 16 anos e naquela época já muito longínqua se começou a discutir a correção monetária no atraso do pagamento das empreiteiras das obras públicas. Eu achei e estava então convencido de que era uma coisa justa porque afinal de contas se o devedor não pagava no prazo de uma inflação altíssima como da época era muito justo que o Estado devesse pagar isso com correção monetária. E eu tinha um juiz revisor um dos melhores juízes que o Tribunal teve de São Paulo que ele sempre negava ele era meu revisor e ele sempre negava eu concedia e ele negava. Eu uma vez perguntei por que essa insistência ele falou porque é muito simples as empreiteiras o que ganham furtando do Estado não precisam de correção monetária. Quantos anos isso faz? De repente nós descobrimos que isso é feito numa escala extraordinária e em circunstância ainda mais do que extraordinária. Então, esse é o meu segundo ponto de vista exatamente este. Nós temos que de algum modo suscitar a reflexão da sociedade brasileira para a mudança dessa cultura da corrupção sem a qual as medidas tomadas ainda que muito eficazes pelas instâncias de controle social poderão durante um certo tempo criar assim aquela ideia de que a corrupção foi controlada ou enfim foi de algum modo confinada etc. Mas, com certeza nós vamos reproduzir no futuro não muito distante a despeito dos resultados de todas essas investigações e da atuação do judiciário aquilo que de certo modo já se reproduziu na Itália com consequências não apenas da área política mas da área social que nós estamos cansados de saber. Entre as medidas possíveis e, vamos dizer, efetivas de tentativa de limitação da corrupção provocando, vamos dizer, esse efeito dissuasório já que não conseguimos de certo modo mudar a mentalidade das pessoas pelo menos podemos criar aquela sensação de que se for pego vai ser punido. Uma dessas medidas possíveis era e eu continuo a pensar que ainda seja a necessidade de limitar a duração dos processos para evitar a impunidade ou evitar a punição com o tempo demasiado da medida e longo que equivale de certo modo à própria impunidade. Para esse fim eu deixei uma ideia de reduzirmos a eficácia dos recursos antecipando o trânsito em julgado das decisões para o segundo grau. Tecnicamente vou tentar explicar porque provavelmente nem todos aqui são da área jurídica mas é bastante simples. hoje o trânsito em julgado é o momento em que assinalem que não havendo mais possibilidade de recurso porque todos forem exauridos ou porque já não há recurso possível a decisão se considera definitiva e indiscutível e portanto tem que ser cumprida. No nosso sistema nós temos o professor Joaquim vai provavelmente relembrar isso nós temos quatro instâncias chegamos a quatro graus o professor tem até um episódio muito interessante da Sandra Day depois ele nos contará quando na verdade na maioria dos países as S2 passam a produzir os seus efeitos imediatos ou em primeiro grau ou em segundo grau ou seja no grau do primeiro tribunal de recursos a decisão se torna definitiva e começa a produzir os seus efeitos coisas que não acontecem no Brasil. por que é que eu sugeri que houvesse uma reforma constitucional que antecipasse o momento do trânsito em julgado da sentença? Porque esta me pareceu e ainda me parece com devido respeito com devido respeito a única forma de compatibilizar o sistema recursal com um princípio constitucional importantíssimo que é o chamado princípio da presunção da inocência sobre o qual eu quero dedicar alguns minutos porque ele é mal entendido mal interpretado e pior do que isso é mal visto quando ele na verdade a meu sentir representa dos momentos culminantes do processo de refinamento do espírito humano é uma conquista da civilização o que significa este princípio? a começar pelo que ele não significa ele não significa nenhuma presunção em sentido técnico e jurídico por exemplo ele não é uma presunção no sentido de que por observação pelas estatísticas levantadas a grande maioria das pessoas que são processadas são inocentes não se trata de nada disso não se trata de afirmação de algum fato histórico em relação a culpabilidade ou não das pessoas submetidas a juízo tampouco significa uma presunção num sentido lógico formal de raciocínio indutivo a partir da observação eu tomo um fato tomo outro fato terceiro fato que um grau de frequência se repete e daí eu presumo um fato desconhecido também não é disso que se trata o que é portanto essa tal de presunção de inocência a primeira palavra presunção no princípio ela está ligada a ideia básica a ideia básica de que enquanto não houver por parte do judiciário um juízo definitivo irregular isto é tomado conforme a lei e a constituição portanto conforme o ordenamento jurídico de culpabilidade do réu ele não pode ser tratado como culpado ele deve nesse sentido ser tratado como se fosse inocente daí dizer-se que o réu deve ser presumido inocente não porque ele seja inocente que não se sabe nem por qualquer outro motivo mas simplesmente por respeito à dignidade daquele ser humano sendo objeto de um juízo criminal porque é tão relevante para a civilização e para a cultura este princípio porque o ser humano por mais perverso e ainda que lhe seja imputada a conduta mais abominável ele não perde a condição de ser humano e portanto merecedor de um tratamento condigno que não exclui a aplicação das pendas que o ordenamento jurídico preveja significa portanto uma proteção dessa dignidade para que as penas sejam aplicadas de acordo com o ordenamento jurídico sem o que nós podemos defender qualquer coisa qualquer tipo de regime e qualquer tipo de julgamento não precisamos de juízes não precisamos de nada e digo mais o processo criminal ele evidentemente tem uma finalidade que eu digo uma finalidade imediata de punição de culpado processo criado para isso mas ele tem uma finalidade metodológica que é de permitir um tratamento tal que quem seja inocente possa provar sua inocência portanto nem tudo é válido em termos de processo criminal então daí a importância desse princípio que é fundamental nos estados democráticos de direito dentro do qual nos situamos e dentro do qual suponho que todos estamos raciocinando para tentar depelar a crise de corrupção que assumiu proporções desastrosas neste país ora a proposta que foi encampada pelo senador do Espírito Santo e depois foi objeto de um substitutivo aliás aperfeiçoador do senador Aloysio Nunes tentava exatamente concretizar essa antecipação do trânsito e julgado que não prejudica a extensão e o alcance do princípio constitucional não prejudica qual era o quadro em que isto era pensado e foi concebido numa mudança da jurisprudência do Supremo que durante muitos anos achava que o alcance do princípio da presunção de inocência não impedia que a chamada de execução provisória isto é não impedia que o réu fosse para a cadeia depois de uma condenação em segundo grau essa jurisprudência foi mudada ao tempo em que eu estava no Supremo e para a honra minha do meu ponto de vista pessoal com o meu voto e o Supremo passou a condenar a execução provisória como ofensiva ao princípio constitucional da presunção de inocência então nesse quadro a única solução era de antecipar constitucionalmente a data do trânsito e julgado sem alterar o sistema jurídico as objeções que foram levantadas contra aquela PEC é de que ela limitava o habeas corpus quando na verdade não limitava coisa nenhuma de que ela de certo modo perturbava o sistema recursal quando na verdade não perturbava porque ele continuava tudo igual que havia pura e simplesmente antecipação do trânsito e julgado da sentença muito bem o que é que sucedeu com esta PEC por motivos que eu desconheço o próprio relator que apresentou o substitutivo aperfeiçoador tempos depois apresenta o substitutivo manifestamente inconstitucional que se tornou por si só e há que dê causa inviável morreu muito bem diante do quadro atual em que há uma pressão enorme da mídia e da opinião pública em que o judiciário assuma a responsabilidade da redenção da moralidade das coisas públicas e das particulares também o Supremo em uma decisão recente altera o seu entendimento por maioria de votos 7 a 4 e aí a meu ver com devido respeito não obstante a minha discordância substancial com a nova postura do Supremo Tribunal Federal com devido respeito criou mais um mais um fator de instabilidade no sistema por quê? não apenas porque modificou uma decisão ou uma postura que já havia modificado uma postura anterior e aturada do Supremo e com isto permite a ideia de que essa postura possa ser mudada novamente novamente e essa instabilidade do pensamento da Suprema Corte é péssima para o controle da corrupção é péssima nós precisamos de uma estabilidade não à toa e não por surpresa na quinta-feira passada o jornal A Folha de São Paulo publica um editorial cuja conclusão final é isso o Supremo Tribunal em outras palavras o Supremo Tribunal Federal não deveria ter tomado esta posição quem deveria ter tomado esta postura é o legislador porque a solução do legislador é uma solução estável no sentido que ela não fica sujeita a reinterpretação no outro julgamento como alguns órgãos da imprensa já estão avançando no sentido de que alguns ministros podem voltar atrás e aquela decisão por maioria pode ser revertida a ponto de um dos ministros aliás o decano deles na semana passada ter dado uma decisão dizendo que a Suprema Corte não se sentia que o ministro da Suprema Corte não se sentia comprometido com a postura que a Suprema Corte adotou resumo da ópera não me parece esta uma solução boa para, vamos dizer assim os esforços que toda a sociedade brasileira está empreendendo para tentar acabar com a corrupção eu acho que nós poderíamos retomar a ideia da solução constitucional não através daquela minha PEC mas de uma outra que fosse semelhante para por fim a esta crise de incerteza que não nos acrescenta nada nem em termos de progresso material nem em termos de progresso cultural eu gosto da brilhante esclarecedora posição tão importante assunto e agora eu passo a palavra para o Jorginho Falcão para olhar aqui da honra minha ao lado de ministra Helen Eluso que dignificaram o Supremo e dignificam o direito hoje Marcos estou de mal com Marcos pela entrevista dizendo que o Brasil vai acabar um grande Rio de Janeiro eu fiquei bem de modo que eu estou de mal com você parabéns a Luiz estou de bem com você meus amigos aqueles que me conhecem mais perto sabem que eu eu vou trazer uma pergunta para os economistas já que a gente está no ambiente de economia o título do painel era incentivos para colaboração premiada pli-bargain e outros é a minha pergunta é o seguinte será que penas penalidades multas de caráter financeiro são suficientes no mundo inteiro não somente no Brasil para controlar prevenir e acabar a corrupção existe no setor financeiro e no setor de business sempre a ideia de que punições financeiras sejam suficientes para inibir esse comportamento que o ministro Peloso sublinhou e aí nós temos visto no mundo inteiro sobretudo desde 2008 multas bilionárias ou até trilionárias no mundo inteiro seja no setor de bancos seja no setor de câmbio seja nas empresas Ziemens Volkswagen é um conjunto de tudo a minha pergunta é o seguinte é suficiente uma estratégia punitiva de natureza apenas econômica financeira para eliminar a corrupção no caso eliminar a corrupção significaria nós temos uma fair competition ou seja o mercado funcione dentro das metas dentro das das regras de uma competição onde ela não é desnivelada pela corrupção mas ela é controlada pela eficiência e pelo um consenso de comportamento éticos dos dirigentes acionistas funcionários essa é a minha questão até que ponto uma estratégia punitiva financeira é suficiente por que que eu tive essa essa pergunta porque o Aloysio bota incentivos eu vou fazer uma pequena análise análise não implica em julgamento mas em descrição eu sei que é impossível mas é vamos dizer assim uma descrição interpretativa e dentro dos padrões aqui valorizados pelo ministro Peluso sobre o que está ocorrendo com a Lava Jato hoje no Brasil então eu estou focando uma experiência brasileira limitada e eu vou tentar ver se eu faço uma análise sobre e que me dê dados para eu poder responder essa pergunta que eu mesmo faço tendo em vista o cenário que a ministra Helen já colocou de providências que o Brasil está fazendo de compliance e de investigações pelas próprias empresas além dos órgãos reguladores e judiciais bom eu acho que Lava Jato está com excesso não precisa de estímulo para buscar informação é justamente o contrário nós estamos vivendo uma época em que o judiciário e Curitiba não dá conta das informações obtidas não precisa de incentivo nenhum ou seja eles não conseguem nas primeiras operações eles disseram o seguinte olha nós temos mais de 80 mil informações como é que nós lidamos com isso então neste caso específico o problema é o contrário não é estímulo mas excesso das informações que se tem e como é que e esse excesso o que que provoca no sistema de controle então essa que é o porque o a 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 eles eles buscam fatos não é eles buscam informações capazes de serem traduzidas em fatos e esses fatos sejam evidence ou seja provas judiciais então não é informação é o processo pelo qual a informação vira e a expressão americana é muito clara evidence evidente é vista e aí fundamenta decisões judiciais então o que está ocorrendo agora é um excesso de informações eu costumo dizer que é o o poder de Curitiba hoje é o controle das informações não divulgadas ou seja eles têm tantas informações que eles têm que regular um pouco o fluxo de publicidade dentro da lei dessas informações e mais o seguinte acredito e tenho conversado e discutido muito sobre esse assunto na semana passada eu estava em Brasília num encontro entre o MP brasileiro e o italiano comparando as duas experiências e a força tarefa de Curitiba que eu falo que é a junção de magistrados MP e polícia nesse negócio eles perderam o controle as informações vem aos borbotões eles não precisam mais buscar nada as coisas chegam a ele uma vincula a outra e vincula a outra por quê porque nós não estamos vendo uma situação de malfeitos ou crimes ou ilícitos individuais mas sistêmicos e aí o sistema vai ampliando cada vez mais e não se tem mais controle dos links dos networks que é feito entre os diversos atores envolvidos envolvidos nessa situação então a minha pergunta é o seguinte a gente não tem carência neste caso não estou falando não ampliação mas nesse caso e esse caso serve de exemplo para nós o que eu vejo hoje é um excesso de informações e um processo que ganhou uma certa autonomia e que não depende mais nem dos órgãos públicos e não depende mais das próprias empresas nas próprias empresas você tem grupos de interesses divergentes que usam a publicidade das informações com objetivos distintos então você tem um processo que por ser sistêmico e por ser autônomo ele perdeu a capacidade de ser controlada por primeira instância ou mesmo pelo supremo essa essa então esse é o que eu vejo com o Lava Jato hoje em termos do que está ocorrendo nesse processo é necessário mais incentivo e qual é a consequência de um excesso de informações difusas e autônomos esse é que é o problema que a gente tem que lidar e qual é a consequência disso no judiciário e aí eu vou fazer apenas duas observações a primeira é que me parece que a punição econômica não é o incentivo maior na colaboração o incentivo maior é a consequência humana é a experiência da prisão ou seja é a probabilidade de atores que nunca antes imaginaram a probabilidade de irem para a prisão agora terem que fazer face a probabilidade de ter uma experiência que em geral era restrita às camadas mais desprivilegiadas do Brasil então isso causa um impacto talvez muito mais importante do que o financeiro ou seja a pessoa colabora e é capaz de pagar qualquer recurso que tenha para evitar da probabilidade então o que nós estamos a novidade é a probabilidade e isso é que é o meu ponto é essa esse sofrimento humano que eu que eu entendo ele se agrava por quê? porque muitos utilizaram formalmente a família para criar empresas que não existiam para criar situações ilícitas usando o nome da família na medida em que o judiciário desconhece essa blindagem formal o sofrimento da pessoa vai para o sofrimento da família que a família tem que esconder também então esses são incentivos que ao meu ver explica muito o o excesso de informações junte-se ao terceiro o terceiro é a publicidade é você tem o seu nome e é inevitável que isso ocorra quer dizer meu pressuposto é como é como ministro Peluso tudo dentro das margens da lei de presunção de inocência mas eu me lembro do Dominique Strasskan antes de qualquer julgamento definitivo ele a imagem dele algemado para o mundo inteiro então isso não a gente não está eu me lembro do do premier Nicolas Sarkozy entrando e saindo e indo ter que responder as autoridades francesas então o seguinte mas isso cria um impacto uma dor que é muito maior principalmente para quem tem recursos então chega um determinado limite onde o valor humano do shame on you passa a ser mais eficiente do que o valor financeiro principalmente para esse segmento que nós estamos vendo qual o problema disso e qual a dificuldade e aí encerro foi mencionado aqui na mesa quer dizer o a função do judiciário é ser um pacificador das incertezas sociais políticas econômicas então ele de alguma forma ele absorve a incerteza da empresa a incerteza da política e coloca e coloca um fim temporário temporário porque pode ser mudado pela jurisprudência ou pelo legislativo mas ele coloca um fim então o Supremo ele é o gestor da incerteza social quer dizer ele ele absorve isso nesta situação eu acho que nós temos alguns riscos principalmente porque o momento atual era de o judiciário pacificar essas incertezas mas elas são tão diversas o sistema nosso judicial tem 93 tribunais e 16 mil juízes e você não tem uma clara e nem pode ter diretriz ou jurisprudência que homogeneize e que permita esse controle da incerteza então você tem e aí o senhor mencionou a própria incerteza dentro do Supremo e eu acho que esse é um dos problemas que temos que enfrentar obrigado obrigado Joaquim nós vamos ter que conversar um pouco depois dessas suas provocações mas agora eu passo a palavra para o Marcos Lisboa ele pode estar de mal com você mas nós não estamos ele devia estar de mal com o governo não comigo o que quebrou o estado foi o governo vamos lá deixa eu pegar uma abordagem diferente aqui você gosta de pensar usando um pouco o instrumental dos jogos como é que se dá esse equilíbrio peculiar da sociedade brasileira tem aluno aqui em cima tem um artigo fantástico do Ávore Negrete com o Paul Milgrom no GP95 fazendo isso para a comunidade de comerciantes em Gênova qual é o equilíbrio peculiar da sociedade brasileira que é meio comum na América Latina a gente todo mundo conhece aqui a literatura institucionalista dos últimos 20 anos o equilíbrio peculiar da América Latina mas em particular do Brasil é uma sociedade com um estado bastante grande bastante descentralizado com uma capacidade de conceder benefícios e privilégios para grupos selecionados tratar diferente os iguais com crenças que acham razoável tal estado esse é o equilíbrio peculiar que o Brasil montou que a América Latina é assim em geral o Brasil é o caso particularmente infelizmente mais bem sucedido desse modelo dá para formalizar isso como modelinho de jogos bacana então é um estado impressionantemente grande para um país pobre como o Brasil com uma descentralização das agências e essa capacidade de atender grupos de interesses homogêneos o velho ponto do Banco Rolson grupos homogêneos com acesso conseguem benefícios e os custos são difusos para a sociedade e aí os exemplos são temos estrangeiro aqui é difícil explicar para um estrangeiro que no Brasil é razoável cada empresa grande estabelecer um acordo tributário diferente com o governo estadual em cada um dos estados são os regimes especiais é razoável isso é prática comum a empresa vai chega não, eu pago um tributo a outra paga outra por empresa isso é regime tributário por empresa a gente acha razoável a gente acha razoável a legislação do Pisco Fins que é um dos impostos federais contribuições federais tem mais de 1.800 páginas pela quantidade 1.800 páginas pela quantidade de regimes especiais tem regime cumulativo não cumulativo tem um cumulativo que é 3 que gera crédito de 9 é uma enfim é de uma complexidade no nosso centro tributário hoje que é que gera esse país estranho em que a gente tem empresas com embite de 2 bilhões de reais tem passivos tributários de 10 12 bilhões de reais tento explicar isso para a lição estrangeira a gente não consegue entender essa complexidade é parte do jogo cada grupo tem uma regra por que que bancário trabalha 6 horas contador 8 por que que o advogado tem um regime tributário diferente do médico professora tem uma regra de aposentadoria diferente do engenheiro de novo e a gente acha razoável essa imensa complexidade que tem é um estado esse estado bem corporativo costumo dizer que no Brasil a gente acha que foi um debate esquerda e direita não foi o que no Brasil a gente tem é um estado corporativo é um estado que atende os grupos organizados é um país que a empresa vai em público que celebra conseguiu um acordo tributário com o governo que vai dar uma isenção tributária de quase um bilhão de reais que só vale para ela não vale para mais ninguém nos artigos que eu fiz sobre isso aqui acabou tem uma isso aqui não é bom para quem tem perna alta tem aqui tem para ninguém bate aqui é que numa versão mais populares que virou a coisa da minha entrada todos nós achamos e achamos razoável isso a gente acha razoável a gente acha razoável bom a e isso o Brasil teve um processo de melhora quando o país quebrou nos anos 90 o país quebrou o sistema explodiu em 90 o Marcílio estava lá tentando administrar o caos a inflação dos 90% ao mês e o país foi forçado a fazer o ajuste abrir a economia criar regras horizontais rever um pouco esse modelo e foi a grande conquista eu acho o governo Itamar Fernando Henrique e o primeiro Lula não muito continuamos aí num país bem peculiar mas um pouco mais próximo da normalidade e o que houve foi a partir de 2009 a volta desenfreada diz que essa visão de mundo é razoável desenfreada é 323 bilhões de reais que o BNDES transferiu para empresas privadas um tesouro que capta 14,25 que empresta 3,5 por 10, 20, 30 anos isso é transferir 150, 200 milhões de reais por ano para o setor privado é o dinheiro que vai e não volta mas isso com as exonerações enfim toda essa proliferação que leva a grave situação fiscal do país saímos de um superávit de 3% em 2010 para um déficit de 3% esse ano você não mexe com 6 pontos do PIB em 6 anos sem fazer muita bobagem 6 pontos do PIB a gente está falando aqui hoje de 320, 340 bilhões de reais é o tamanho que fez bom nessa visão de mundo aqui eu vou para o tema da corrupção quer dizer é óbvio que não é uma visão de mundo como essa que se tem esse equilíbrio da sociedade instituições capazes de conceder benefícios centralizados seja tarifas seja créditos nos diversos níveis acordos cada secretário de fazenda pode fazer uma regra diferente para cada empresa óbvio você abre um espaço para o mal feito o mal feito quer dizer se todo mundo tivesse a mesma regra tributária não ia ter muito incentivo para alguém tentar porque não ia valer não ia conseguir por que que por que que você paga um imposto diferente de toda a sociedade agora se cada empresa pode ter um regime tributário especial abriu a porta o desvio ali ele é viável porque não é estranho não é estranho cada um ter uma regra o lobby dos advogados conseguiu ter a regrinha especial o lobby de não sei quem tem outra regrinha o lobby de cá é por que o corretor seguro tem uma regra diferente de outras profissões então você você abre um espaço para que grupos organizados tenham essa relação direta com as diversas agências de estado que são fragmentadas bancos públicos órgãos locais municipais federais estaduais você pede a transparência essa agenda não republicana do Brasil é parte do problema o efeito colateral dela a doença colateral dela é a corrupção mas ela é a consequência moralmente indefensável mas economicamente muito menor do que o tamanho do problema em cima e com a retomada desse sonho do Brasil grande é curioso nada mais parecido na economia com o governo Dilma do que o governo Geisel ainda que na política aparentemente tão diferente mas na economia o governo Dilma foi tentativa mais desastrada dá constrangimento explicar algumas das medidas tomadas do governo Geisel que é o velho sonho tem uma crise lá fora não vai entrar vamos proteger a nossa economia estímulos estímulos setoriais o que vocês precisam para fazer negócio vocês precisam o governo vai dar ah não quero competir com automóvel coreano então está aqui proteção não posso competir com tal coisa está aqui aí abre os passos para o mal feito você abre exatamente os passos para os problemas acontecerem o Brasil tem um traço um país grande às vezes tem esse traço a gente só olha para dentro da gente mesmo tem bons exemplos o Chile tem um país inacreditavelmente mais bem arrumado que o Brasil teve um problema de corrupção perto do nosso é quase brincadeira de criança mas teve um problema de corrupção há alguns anos teve uma experiência interessante que foi montar uma comissão liderada pelo Eduardo Engel um estupendo economista que eu sou de Yale liderou uma comissão muito com mandato prazo para começar prazo para acabar para fazer um pouco o diagnóstico das fragilidades institucionais que lá ocorriam e fazer propostas de projetos e tem uma série de propostas muito bacanas que foram feitas acho que conhecer um pouco como as outras países resolveram isso como é que você lida com as questões boas práticas para fortalecer as instituições acho que em primeiro lugar e aí você tem uma série de temas que foram tratados lá tem um material bem bacana que eles disponibilizaram de responsabilização criminal inclusive de entidades legais o Chile tem um sistema muito sofisticado hoje de avaliação independente de política pública tem um governo que fixa as metas tem agências que realizam e tem que entregar os resultados um pouco parecido com o modelo de banco central com mandato e meta de inflação modelo meio parecido então você tem agências com certa relativa independência tem gente que vai lá o governo fixa a meta da política pública a agência tem mandato e corpo estável para entregar o resultado seja educação seja saúde seja essas áreas você tem um órgão que faz a auditoria para ver regularidade do processo e tem um terceiro quarto órgão com mandato independência que avalia a eficácia da política pública essa é uma tradição dos países anglo-saxões a Austrália talvez tenha um dos casos mais bem sucedidos com a comissão de produtividade Nova Zelândia na Inglaterra tem os Estados Unidos tem mas uma comissão independente que o mandato não é fiscalizar se está correto é se ela é eficaz ela gera o resultado esperado aquela política se justifica além disso toda vez que você tem política discricionária eu vou tratar alguém diferente tem que explicitar a meta de resultado razão pelo privilégio e qual o prazo de duração dessa política quer dizer no mar de políticas distorcionárias que nós temos no Brasil você perde a sociedade perde a capacidade de controle eu tomei uma no relatório final da comissão no Chile eles teclam muito do excesso de leis porque lá acompanhar 27 projetos simultaneamente é impossível para a sociedade o Brasil tem mais de um projeto de lei por dia sendo aprovado fora de que não são aprovados nessa cultura que nós criamos é mais de um por dia isso nos últimos 20 anos aprovado para cada um que é aprovado tem algumas dezenas talvez centenas que não são você perde o controle do processo então eu acho que essa agenda acho que a agenda do combate à corrupção ela é um subproduto da discussão que a sociedade espero realize sobre a retomada desse modelo dos últimos 6 anos o Brasil vinha numa agenda de uma economia com regras horizontais abertura estímulo na concorrência a empresa quebrou má notícia ela quebrou isso é bom para a sociedade tentar evitar que a empresa que fracassou não quebre é ruim para a sociedade a sociedade fica mais pobre por isso uma pasta de diferença de renda entre os países são as políticas de proteção a empresas ineficientes isso é um pedaço importante que explica porque a Índia e a China são mais pobres que os Estados Unidos como se abre os dados setoriais são as políticas de proteção que elas preservam empresas ineficientes pois é no Brasil a gente voltou a fazer isso toda a agenda dos últimos 6 anos foi exatamente de prevenir a concorrência de garantir recursos públicos e proteção setorial para aquelas empresas com dificuldade de competir seja via crédito subsidiado seja proteção tarifária você criou um pouco esse balcão de negócio da concessão de benefícios esse é um debate importante para o país ter nós vamos rever essa agenda e vamos retomar aquela agenda de regras horizontais tratamentos igualitários estimula a concorrência tratar os iguais como iguais com uma agenda de simplificação das regras sair desse mar de complexidade de regras que nós temos e intervenções autoritárias nas diversas áreas do setor público hoje no Brasil a nossa cultura tem esse cumprimento autoritário que o gestor ou o congressista ou no judiciário ou no executivo acha que tem a solução do problema e desenha um plano diretor inacreditavelmente detalhado ou toma alguma atuação naquele canto sem compreender as suas implicações sobre o restante da economia o que tem acontecido com a lei de falência do Brasil é um exemplo disso ao achar que estão salvando empresas estão prejudicando o crescimento a nossa produtividade total dos fatores crescia cresceu 1.6% na década de 2000 não é brilhante mas é como o mundo crescia o Brasil conseguiu nos anos 2000 ao menos crescer como o resto do mundo tá bom crescemos menos que o emergente é verdade mas pelo menos crescemos como o resto do mundo o que foi uma ótima notícia depois de tantas décadas de atraso pois é a nossa produtividade total dos fatores estagnou a partir de 2010 e ela tá decaindo 0,5% mais ou menos ao ano nas melhores estimativas que a gente tem nos últimos dois anos o Brasil tá se tornando mais pobre e esse é um debate grande que nós temos que enfrentar a entrevista que o Joaquim comenta e eu vou me encerrar já já dois minutos eu acho que hoje só pra terminar numa nota também não tão pessimista eu acho que hoje nós temos uma janela de oportunidades não pela razão boa não é porque nós fizemos um grande debate e resolveu a Austrália passou por isso a Austrália é uma história bacana tem um país muito rico sempre foi um país muito produtivo desde o começo do século como a Argentina mas tinha uma política meio de substituição de exportações como o Brasil bem parecida com o Brasil economia fechada protegida tem uma indústria nacional desenvolvimento tem uma matriz industrial semelhante a dos Estados Unidos e a Austrália nos anos 80 olhou pro lado e descobriu que a sua produtividade crescia menos do que todos os demais países da OECD crescia menos que da Grécia isso levou a um susto no país o que aconteceu como é que a gente ficou pra trás um dos países mais produtivos do mundo está ficando pra trás em relação aos demais países desenvolvidos começou um grande debate da sociedade e esse debate falou não, vamos mudar e a sociedade consensou a mudança abriu a economia a indústria não aguentou um país relativamente pequeno um país que hoje é exportador muito mais de commodities fez uma profunda reforma institucional criou a comissão de produtividade foi lá que se inventou o modelo que a gente usa hoje de banco central independente com meta de inflação foi no lado ali na Nova Zelândia mas na Austrália agências de estados muito fortes tem um relatório da comissão de produtividade da Austrália essa que faz tem acesso a todos os dados e faz relatórios de avaliação da política pública das diversas políticas públicas que fala o seguinte olha por favor conversa com o funcionário público só em público você não tem reunião fechada não pode ter reunião fechada e ela fez todo o caminho de profunda mudança e reforma na Austrália na Nova Zelândia foi o resultado de um amplo debate transparente sobre as evidências como é que era o resto do mundo as opções serem tomadas não é bem o nosso caso no nosso caso as reformas foram sempre consequência de graves crises o Brasil quebrou nos anos 90 tinha que resolver abriu a economia não tinha muito jeito cortou subsídios porque não tinha muito o que fazer 90% partiu de desespero ao mês aí botamos a casa em ordem estabilizamos a economia arrebentamos o fiscal o fiscal foi embora tivemos um déficit fiscal em 98 uma grave crise cambial e aí não teve jeito teve que os bancos públicos quebraram os estados quebraram tem que fazer acordos de renegociação de dívida fez a lei de responsabilidade fiscal não por convicção mas como reação à crise de novo estamos indo num caminho meio parecido eu espero que dessa vez a gente consiga fazer um debate estruturado sobre que projetos de país a gente quer a gente quer um país com regras horizontais tratar os iguais com iguais sem políticas protecionistas para privilegiar alguns que enfrente os benefícios e os desafios de uma economia de mercado competitivo que concentre a política social nos grupos mais vulneráveis em saúde e educação universais que de fato faça um debate para romper as diversas distorções que hoje caracterizam a nossa economia e se não tiver reforma da previdência o Brasil vai virar o Rio de Janeiro não vai ter jeito o problema do Rio de Janeiro não é a dívida o problema do Rio de Janeiro nós vamos subir no caminho qualquer um pode fazer a simulação nós somos um país que está envelhecendo muito rapidamente a transição demográfica do Brasil nós vamos fazer em 20 anos o que a França fez em 120 anos nós estamos com os idosos crescendo 3,5% ao ano e quem trabalha 0,7% é o 0,7% que cresce que tem que pagar a aposentadoria dos 3,5% que se aposentam e os benefícios de assistência crescem mais de 4% não tem emenda condicional de teto que segure o gasto público quando os gastos com assistência vão crescer 4% acima da inflação todo ano e isso monta 47% da despesa pública total não tem como metade da despesa pública no Brasil cresce 4% real ao ano força sol força chuva e vai crescer mais provavelmente em 15 anos pessoas como vocês que trabalham vão estar encolhendo nós vamos ter um decrescimento da população unidade de trabalhar quando fazer reforma da previdência era fácil não fizemos vamos ter que fazer quando é difícil obrigado obrigado Marcos por essa abordagem mais econômica eu compartilho pelo menos a primeira parte dele de que era a parte que a parte da nossa corrupção tem que ver com a estrutura tributária essa aí certamente é uma coisa que a gente concorda que é uma mas muito obrigado a toda mesa que cada um no seu ângulo e agora eu queria primeiro ver se alguém da mesa tem algum comentário e depois eu vou passar por algumas perguntas para o público muito muitos muitos professor o senhor me deu uma grande oportunidade de ouvir pessoas inteligentes não é todo dia que a gente encontra pessoas inteligentes para poder dialogar eu gostei demais de todas as apresentações espero que os nossos o nosso público que está aqui também tenha gostado eu queria fazer alguns comentários começando pelo Marcos que pintou um quadro com tintas bastante sombrias nós brasileiros oscilamos geralmente entre a euforia o ufanismo e a autoflagelação o Marcos dessa vez exagerou um pouquinho mas ele terminou com uma nota positiva com a qual eu realmente concordo acho que uma crise uma boa crise ela não deve ser desperdiçada ela é o momento de se fazerem grandes mudanças e essa crise que hoje não é só econômica mas é também política está permitindo que a população tome conhecimento de muitas das mazelas que antes não conhecia e que possa refletir sobre tudo isso que os acadêmicos como vocês também exerçam a sua função de liderar e nesse ponto professor é muito importante o papel da intelectualidade brasileira tão ausente dos grandes debates nacionais para que afinal nós possamos fazer um projeto novo de país um projeto novo de país ele não surge através da atuação de um ministério isolado ou de uma presidência isolada ele é realmente um reflexo do pensamento e da vontade daquela sociedade eu acho que qualquer reforma que se queira fazer há de passar por uma reforma muito sistemática do nosso modo de fazer política e principalmente do nosso modo de fazer eleições para os colegas estrangeiros que estão aqui eu desejo assinalar que nós brasileiros temos o melhor sistema eleitoral do mundo o melhor sistema digo de administrar eleições nós temos um país continental uma população de mais de 200 milhões de habitantes e nós conseguimos dar resultados das eleições presidenciais em menos de três horas foi o resultado nas últimas eleições eu até falei para o nosso colega Lewandowski dando-lhe os cumprimentos que ele estava na presidência do tribunal eleitoral que tinha sido muito rápido o último número que eu me lembrava eram cinco horas ele me corrigiu não, desta vez foram três efetivamente nós sabemos colher a vontade popular mas nós não temos um bom sistema eleitoral nós não temos um bom sistema partidário e nós não temos uma boa formação uma boa informação ao público de quem são os nossos candidatos hoje uma boa parte desses escândalos de corrupção decorre da necessidade que tem os partidos políticos de arrecadar somas enormes para fazerem uma campanha uma campanha eleitoral que é faraônica e que só resulta em benefício para as agências de publicidade que são empregadas nisso porque a população não sai melhor esclarecida não tem acesso ao ideário do candidato nem as suas verdadeiras qualificações realmente é um sistema muito artificial que se usa talvez e é muito bem sucedido para vender produtos de limpeza ou do que que seja mas que para transmitir ideias especialmente ideias políticas não é adequado eu acredito professor não sei se Peluso que também teve a experiência no tribunal eleitoral concordará comigo que nós no Brasil temos uma solução para reverter este modo de fazer política nós temos um previsto já em lei não é preciso entrar com nenhum projeto novo nós temos garantido espaço em todos os canais de televisão e de rádio para que se faça a propaganda eleitoral basta mudar a formatação dessa propaganda eleitoral e impedir que ela seja feita de forma artificial através de terceiros intermediários mas exigir que os candidatos debatam entre si as suas ideias se o candidato quer ser prefeito como nas próximas eleições nós vamos ter agora em outubro ele se apresente junto com os seus concorrentes e o público e hoje não há nesse país quem não tem um telefone celular o público pode participar enviando as suas perguntas qual é a principal preocupação da população do Rio de Janeiro é segurança é saúde é transporte então no primeiro dia vamos debater o primeiro item da lista e cada um dos candidatos nos dirá o que sabe a respeito deste problema e como pretende atacá-lo e mais que recursos dispõe para alcançar algum resultado eficiente para que seja eficiente a sua programação para que tenha eficácia com isso o cidadão efetivamente teria a oportunidade não de escolher entre partidos que não são ideológicos não entre pessoas que podem ser mais ou menos fotogênicas mas sim em programas de governo isso é perfeitamente possível e viável de fazer no Brasil hoje sem nenhuma alteração legal basta mudar o modo de fazer propaganda política eu não quero me estender muito para não monopolizar aqui mas acho que é muito eu concordo plenamente com o Marcos com essa nossa sociedade ainda muito desigual nós precisamos corrigir isso essas desigualdades estão impregnadas na nossa cultura elas são algo que nós mesmos justificamos na medida em que às vezes até mesmo nós nos pegamos tentando furar uma fila querendo ser mais iguais que os outros é alguma coisa muito impregnada na cultura brasileira e precisa ser alterada e levará tempo levará tempo o Joaquim falou uma coisa que é fundamental são duas formas de penalização as empresas precisam realmente sofrer nos seus balanços é preciso que os acionistas reclamem com a direção porque a compliance não foi efetiva e portanto eles não estão tendo os lucros que deveriam ter mas é também fundamental que as pessoas estejam embaixo desta espada de Damocles que é a probabilidade da cadeia realmente isso é alguma coisa nova que aconteceu no país nos anos recentes e acho que fará para o futuro uma grande diferença no sentido de tornar as pessoas muito mais cautelosas muito mais responsáveis na sua atuação corporativa não acho Joaquim que haja desculpe não acho que haja informações demais hoje o ministério público ele está bem equipado diferentemente do meu tempo eu fui procuradora da república nos meus jovens anos naquela época a procuradoria da república era uma repartição paupérrima nós não tínhamos recursos para nada hoje o ministério público está equipado com aquilo que ele precisa com recursos tecnológicos ele faz data mining em todas essas quantidades imensas de dados que lhe chegam e pode cruzar as informações de modo a alcançar resultados bons é por isso que você vê hoje uma operação 17ª que é resultado de dados colhidos na operação terceira e assim por diante por último mas não menos importante só para comentar a colocação que foi feita pelo meu colega César Peluso a questão da garantia que é assegurada constitucionalmente da presunção de inocência diferentemente do Peluso eu sempre entendi assim que a partir do segundo grau e sempre voltei assim no segundo grau essa era a jurisprudência antiga do Supremo ela foi alterada durante a nossa permanência lá e agora sofreu uma nova alteração mas se nós entendermos Peluso do ponto de vista histórico a primeira posição é muito mais extensa e muito mais consistente do que esta segunda eu acrescento ao seu argumento que você utilizou para propor a emenda constitucional o fato de que a presunção de inocência ela não é mesmo você disse bem uma presunção jurídica ela é uma presunção filosófica ela é alguma coisa que se põe e que vai sendo objeto de uma corrosão lenta e gradativa à medida em que se produz prova ou seja o cidadão ingressa no processo como inocente e essa inocência vai sendo pouco a pouco corroída pouco a pouco ela vai sendo reduzida por conta das provas que são produzidas quando o juiz de primeiro grau lança a sua sentença não se pode mais falar em presunção presunção não é certeza por isso ela tem o nome de presunção ela é algo que permite prova em contrário e prova em contrário foi feita quando o juiz de primeiro grau lançou a sua sentença nós já não temos essa presunção plena e quando o segundo grau uma instância superior revisando fato e prova conclui da mesma forma pela culpabilidade daquele agente então nós temos uma inversão dessa presunção era essa a argumentação que eu utilizava lá atrás quando ainda estava na bancada e que foi trazida novamente no julgamento de relatoria do ministro Teori Zavascki que inovou reformulando novamente a jurisprudência eu não acredito que essa posição vá ser modificada no próximo julgamento que se avizinha é algo de ver mas acho pouco provável que isso aconteça e aqui voltando então professor a sua primeira observação desta dessa dificuldade nossa brasileira nós que somos tão sentimentais de adotarmos a hipótese 2 de adotarmos o tipo de erro 2 e condenarmos um inocente também aqui é uma manifestação desta nossa característica nacional eu espero que os nossos amigos que vem de fora não fiquem muito mal impressionados com o nosso país é um país extraordinariamente rico especialmente pelo povo maravilhoso que tem muito obrigada eu gostaria de deixar a palavra ao público tem alguma pergunta algum comentário para a mesa Marcello bom eu gostaria três observações rápidas primeiro em relação ao que Marcos Lisboa diz eu acho realmente muito importante que ele disse que e eu tenho falado sistematicamente assim para as últimas décadas que é essa captura de políticas públicas por interesses especiais e o que se viu agora inclusive isso foi longe demais que é a captura por aqueles que deveriam criar e gerar políticas públicas capturando os interesses especiais para enriquecer os fundos partidários ou os bolsos pessoais de modo que esse realmente é um problema extremamente sério quanto a observação do Joaquim que a ministra Helen Grace já discordou eu acho que não há excesso de informações ou melhor o excesso de informações é uma característica da nossa civilização desde o internet até na área médica ou em tantas outras mas há os instrumentos e aí entra o Aloysio com a teoria dos jogos com a big data que exatamente é que consegue administrar e transformar em instrumentos públicos aquelas informações que parecem dispersas e excessivas eu acho que existe e eu acho que inclusive esse grupo de Curitiba digamos assim está utilizando já esses instrumentos talvez não de maneira completa ou como deveria ser mas acho que isso daria inclusive um programa extremamente interessante entre a escola de direito e a IPGE para examinar esses tipos de instrumentos era isso obrigado vou fazer um breve comentário eu concordo essa questão que o Joaquim colocou de excesso de informação é impossível a gente controlar a informação porque quem vai controlar a informação enfim a informação que aparece a gente tem que utilizar tem que encontrar métodos meio de utilizar ela porque senão fica alguma pessoa direcionando o tipo de informação eu particularmente gosto de licitar a informação porque quando começou o Lava Jato eu tinha medo assim a gente começa lá embaixo ele conta o mínimo que ele sabe os advogados falam-se potencialmente para contar o mínimo possível para ter um dela se implementar aí vai o outro falo o mínimo possível pensei até modelar matematicamente aí vai o outro mínimo e o total de informação fica muito limitado eu acho que uma das inovações que a gente viu é o seguinte os procuradores são espertos os juízes também então fala assim olha se a gente descobrir depois alguma coisa que você sabia e o outro revelou então era óbvio que você sabia então essa relação não vale mais se o acordo não vale mais eu achei inteligente por isso que eu falei métodos de tornar disponíveis as informações então é uma questão de teoria do jogo muito complexa os economistas nunca trabalharam muito para minha surpresa eu vi um artiguinho ou outro análise meio beckeriano tem que ver se probabilidade de detecção e que o que você tem que fazer não pode ser muito leve o Lava Jato porque senão a gente faz um atrás do outro a corrupção atrás do outro agora você não pode ser muito pesado também porque senão o instituto não quer entrar nela então tem o equilíbrio de uma punição intermediária que faz com que as pessoas quer dizer os criminosos aceitem participar mas não estejam dispostos a fazer toda hora digamos assim uma coisa intermediária agora outra observação que o Joaquim ele colocou ele provocou a gente então a gente tem que responder um pouco a ele o que o Marx falou os economistas chamam de rent-seeking quer dizer as sociedades são atacadas continuamente por grupos de interesse o caso de corrupção é um caso particular tem a sua especificidade digamos assim algumas coisas são até bem legais os lobbies são legais nos Estados Unidos aliás tem muita gente que acha que os lobbies vão ser legais no Brasil que pelo menos entra pela porta da frente e não entra pela porta de trás é uma coisa que a gente nunca fez isso mas desvia do interesse do público mais geral faz o interesse mais específicos mas pelo menos são aparentemente legais igual a outra coisa são puramente ilegais tem essa diferença mas faz parte do mesmo conjunto de ideias mas deixa eu provocar um pouco o Joaquim aqui não provocar mas responder um pouco ele ele fala assim a punição no bolso por falar em termos econômicos punição no bolso ou punição vexatória não, ele gosta dessa punição o sujeito lá olha Joaquim tem gente aí eu não vou falar quem é você mesmo usa sua imaginação muitos políticos aí que estão pouco ligando aparecendo uma duas dez vinte cinquenta vezes nos jornais e dizendo que ele não tem nada a ver com aquilo então essa punição pública de vexame público funciona para algumas pessoas quando eu me enxergo a dizer o seguinte tem gente que bota a função de utilidade tem gente que a utilidade maior está no bolso tem gente que a utilidade maior está na honra tem gente que a utilidade maior está o que preza mais é uma é uma posição ou a própria liberdade individual então a gente tem que ter o conjunto de punições sem discriminação porque você acerta os culpados ou pelo bolso ou pela honra pública ou pela liberdade em movimento é um alguém já soltou uma piada aí não sei se foi a ligação que disse que o sonho de consumo de muita gente aí é uma tornozeleira eletrônica porque pelo menos não impede o movimento mas só vou fazer dois pontos rapidinho aqui olha só primeiro eu não uso o termo captura porque isso no Brasil não é a exceção a literatura internacional pensa o rent-seeking a captura como uma exceção é o desvio da norma no Brasil isto é a norma você tratar diferente os diversos grupos é a norma isso se traduz na complexidade tributária na complexidade tarifária nas diversas distorções da nossa economia é difícil explicar um BNDES e a maneira como ele opera e o volume que ele tem em outro país mas o BNDES é um pequeno exemplo então esse é o primeiro ponto rapidamente o segundo ponto eu acho que a discussão da reforma política que é muito mencionada tem um tema aqui dos juízes do Supremo daí um especialista do Supremo que foi o fim da cláusula de barreira eu acho que hoje para cientista político para quem analisa o fim da cláusula de barreira é a parte do problema da política brasileira porque isso então você tem o fim da cláusula de barreira e além disso o financiamento público que é extremamente generoso no Brasil o tempo gratuito da televisão isso gera um incentivo a ter partido você tem muito incentivo abrir partido no Brasil vale a pena e isso torna com o nosso congresso quase que e manejado para concluir com uma nota um pouquinho mais otimista dado que a impressão foi só de pessimismo a gente tem uma janela de oportunidade boa na economia a economia está parando de piorar o cenário externo hoje é extremamente favorável aos preços ativos do Brasil essa ideia de ver uma longa taxa de juros baixa lá fora para o Brasil para os preços ativos do Brasil muito favorável tem uma equipe ali embaixo de tesouro CAI de técnicos de primeira linha difícil arrumar uma técnica mais competente que a gente tem hoje na secretaria do tesouro Ana Paula Vescovi não consigo imaginar o cenário externo está favorável a economia está um pouco parando de piorar tem uma janela de oportunidade de um ano um ano e meio para tentar tocar uma agenda agora se não for feito uma agenda de reforma profundas a nossa dívida termina esse governo próximo de 85% do PIB entre 80% e 35% do PIB talvez e ela não para de crescer até 2020 e tantos mesmo com o teto mesmo com uma reforma da previdência então tem tempo tem uma janela de oportunidade dá um pouco de alívio mas esse tempo não é longo bom a minha pergunta do público o Marcílio fez uma o Marcílio fez uma pergunta e tem mais alguma a gente tem pouco tempo mas tem inclusive tem outra palestra já da Marilda em breve e mas é se tiver mais uma pergunta não é exatamente uma pergunta mas uma contribuição é só para relembrando há um tempo atrás eu vi um vídeo no Jornal Nacional de um que focava um motociclista transitando numa cidade na fronteira com a Colômbia e esse motociclista quando passava para o lado brasileiro tirava o capacete tirava toda a indumentária dele quando passava para o lado colombiano que tem letra tem regras bastante restritivas de identificação para motociclista por conta das Farc e quando ele passava o lado colombiano ele botava o capacete então nós economistas gostamos muito de comparar coisas iguais então nós temos o mesmo motociclista no mesmo instante do tempo com a mesma background cultural e ele na Colômbia ele se comporta de um jeito e no lado brasileiro se comporta do outro então o que fala a favor o que isso me diz é que o que faz induz o bom comportamento são as instituições são a é a punição é um judiciário ágil que vai punir efetivamente aquela pessoa é uma multa que é aplicada instantaneamente porque se ela se comportar então de maneira errada então a maneira com que eu vejo o Brasil hoje é um país em conflito em função de uma mudança no arcabouço institucional uma mudança que os deputados acharam que ia prender meia dúzia de traficantes e que fez uma devassa que foi cru assim se voltou contra eles e essa mudança no arcabouço é tão conflitante que eles estão tentando mudar isso estão tentando passar uma lei para isso então essa é a minha contribuição acho que o caminho o Brasil deve mudar é continuar andando em uma direção das 10 medidas para a corrupção para melhorar o arcabouço institucional tá bom muito obrigado obrigado a mesa o Marcos a ministra Helen Grace o Joaquim Aloysio dois minutos só só me resta fazer as pazes porque o Marcos insiste o Marcílio foi contra mim o Aloysio foi contra mim eu quero fazer as pazes com todo mundo e aí eu estava me lembrando de como fazer as pazes eu me lembrei de Chico Buarque daquela música não que o Brasil vai se transformar no Rio de Janeiro mas que o Brasil se transforme no imenso Portugal porque aí nós seríamos campeões exato obrigado a todos aí tem a palestra da Marilda agora ótimo só assim Joaquim não 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 eu ia eu ia eu ia dizer uma pausa eu ia eu ia eu ia eu ia eu ia Obrigado.